com a nossa pauta, né? Então, você que está chegando agora aqui no canal do Fernando Betete, já solicito a gentileza aí de você compartilhar essa live. Se você, depois que terminar de assistir a live, gostar, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike aí. O chat vai estar aberto para as pessoas educadas. O chat vai estar aberto para as pessoas educadas. Nós vamos entrar em um assunto aqui que talvez, talvez, desperte os nossos amigos haters. Haters são bem-vindos desde que mantenham a educação. Se não se comportar direitinho, o tio Fernando vai bloquear você, tá certo? Eu já falei isso na minha última live. A nossa audiência tem crescido bastante. Todos são bem-vindos, desde que tenham educação. Se não tiverem, a gente vai fazer o convite para retirar da sala. Meus amigos, eu tenho aqueles recados básicos antes de apresentar aqui o meu convidado. E o tema que vocês já viram aí na Thumbnail, na chamada, foi o primeiro imperador, né? Foi. O Pedro I. Eu estudei isso já faz 47 anos, né? Então, algumas coisinhas eu esqueci. E até porque também, eu já falei aqui com o nosso convidado, eu faço parte de uma geração que nós não recebemos toda a informação. Então, é por isso que eu estou mexendo um pouquinho aqui nesse tipo de assunto, tá? Meus amigos, eu tenho que compartilhar a tela aqui com você, enquanto vocês vão compartilhando aí essa live aí junto com o grupo da família, do avô, do grupo do trabalho, né? A mensagem que eu tenho aqui é aquela mensagem, eu estou censurado, perdi na primeira instância, perdi na segunda instância, estou desmonetizado, então eu preciso aqui abrir espaços para empresas, empresários que gostam do meu canal e ajudam aqui a manter o canal ativo, né? Então, a indústria da saúde Brasil, brasil.com.br, é uma empresa, é uma instituição de ensino, na verdade, que você pode fazer os cursos de naturopatia. Então, se você gosta, né, de trabalhar na área da saúde, olha, você pode fazer um doutorado em naturopatia, você pode fazer uma extensão universitária em fitoterapia, uma extensão universitária em naturopatia, ou também em orto-molecular e talassoterapia. Acesse o site indústria da saúde brasil.com.br para você ter mais informações. Se você não quer trabalhar nesse segmento, você pode, inclusive, fazer o curso para você ter mais saúde. Sim, você pode ter mais saúde. De que maneira? Você faz o curso e muitas das doenças, você pode, inclusive, aprender a tratá-las de forma natural. Então, está aí o telefone, o WhatsApp do nosso patrocinador, patrocinador, indústria da saúde brasil.com.br, faça uma ligação, faça uma ligação via WhatsApp, de domingo a domingo, 24 horas por dia, se o WhatsApp está ligado, e você pode obter informações aí, para você ter uma titulação, né, na área de naturopatia e aprender muito mais, está certo? Pessoal, eu também gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, que já vai ser uma pergunta bem pesada aqui para o nosso convidado, a questão aqui da manutenção do meu canal. Então, se você gosta do canal do Fernando Betete, puder fazer uma doação, já que eu estou censurado e desmonetizado, eu estou passando pires aí, né, para manter o canal no ar, eu preciso da ajuda de vocês. infelizmente, por decisão judicial, eu não posso comentar determinados assuntos, e aí a justiça me cortou tudo. Então, se você puder me ajudar, eu te agradeço para manter o canal no ar. A história que eu vou te contar hoje vale a pena. E aí você vai questionar, mas será que é verdade essa história? Por que eu estou abordando o assunto história? no canal do Fernando Betete. Este ano, nós completamos 200 anos, ou o bicentenário da independência. E será que aquilo que você aprendeu sobre o 7 de setembro é o correto? Eu não digo na essência da palavra correta, ou melhor, será que você aprendeu tudo? Será que os bastidores, né, os bastidores do poder, o que acontece lá no gabinete do presidente da república? O que acontece nos bastidores da presidência da república que afeta o dia a dia da população? E será que esse mesmo bastidor, esse mesmo poder que sempre está ali por detrás daquela autoridade também não existia há 200 anos? Sim, com certeza existia. E o que eu observo também é o crescimento de venda de livros em relação à história do Brasil. Então, eu convidei o historiador jovem, e eu fiz questão até de convidar o Rodrigo Bastos, porque ele se formou recentemente, mas já fez a sua especialização e fez a sua especialização na história do império, na época do império, de D. Pedro I, D. Pedro II. E também é muito importante a presença do Rodrigo aqui, porque a gente vai ver, nós estaremos vendo aqui, um jovem determinado, estudioso, que não se acomoda no beabá básico, ele foi atrás de informação. Hoje a gente tem uma geração que está muito acomodada. Então, ter um historiador jovem faz toda a diferença aqui. Então, é por isso que eu quero agradecer a presença do Rodrigo Bastos, que já é um historiador, já tem a sua formação, já tem a sua pós-graduação na questão do Brasil império. E a primeira pergunta que eu faço para você, Rodrigo, por que você escolheu história como carreira, como trabalho, como fonte de trabalho? Por que você se apaixonou pela história? Muito bom dia. Muito bom dia, Fernando. Agradeço o seu convite, agradeço toda a sua generosidade por ter convidado esse historiador que nos fala aqui. Agradeço a audiência por estar assistindo a live, por estar participando aqui da live. Bom, Fernando, a escolha da história acontece na minha vida a partir do momento que eu sempre tive facilidade, por exemplo, de ler um livro e eu saber até as frases do livro, enquanto as pessoas não sabiam nem o começo. Eles dizem, ah, leu, fez a prova e esqueceu. Eu pegava um livro, eu gravava as datas, eu conversava com os professores, eu ia correr atrás das informações nas bibliografias que eu tinha e com isso eu fui vendo que eu tinha uma facilidade esquisita. Posso te falar que no começo eu não gostava de história. Até meus 14 anos eu não gostava de história por conta de outros professores que eu não sofri estudando o trabalho deles, mas não me fazia interesse no conteúdo. Até que chegou um professor que mudou a forma de ensinar ali na minha vida. Eu me interessei tanto por história que eu comecei a estudar. Estudar loucamente, loucamente a história e até chegar o momento de substituir esse professor. Às vezes, quando ele faltava, ele passava o conteúdo para mim via o WhatsApp. Ó, dá aula aí para a sala para a sala não ficar sem conteúdo. Já aconteceu isso. E a partir desse momento eu escolhi história. E eu acho engraçado, Fernando, que uma coisa que veio, né? Nessa pandemia que acontece aí me fez me interessar mais pela história do Brasil. Porque no começo eu fazia história para estudar tudo, a história mundial, não só no Brasil. E o que acontece é que na pandemia me fez eu ter um interesse absurdo em história do Brasil. Porque tem uma frase do Edmund Burke, que é o pai do conservador, conservadorismo, que ele fala que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu acho que o... não querendo ofender ninguém, né? Que o brasileiro não conhece a sua história. Porque é se tirado dele essa oportunidade, o que não é de interesse de ninguém conhece a sua história. para você ter uma ideia, o norte americano, né? Lá dos Estados Unidos aprende história dos seus pais fundadores, aprende de uma forma aprofundada para ele ter direito à cidadania. Antiga Grécia, para você ser cidadão da Grécia, você tinha que conhecer a história da Grécia. Era uma questão de cidadão. Não bastava nascer na Grécia, você tinha que estudar a história para ser cidadão. Cidadão. Para você ser cidadão grégo na antiguidade, você tinha que conhecer a história da sua nação. Então, é uma questão de cidadania. Como você vai saber os erros do passado para você não repetir no futuro? Como você saber de onde você veio, para onde você foi e para onde você vai? É isso a questão da Escola. É uma bússola para você para você não cometer os mesmos erros. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma desvalorização da matéria. Eu acho que a história é muito além de uma matéria escolar. É uma matéria do cidadão brasileiro. É de formação, né? Com certeza. É uma formação da cidadania. Porque assim você conhece o que aconteceu, o que errou. Ou vamos entrar um pouco na questão política. O que aquele político fez lá atrás? quais foram as artimanhas políticas que ele fez, quem errou, que esse tal político agora está fazendo e eu vou cair de novo nisso? Senão, a história vai se repetindo, Fernanda. A história vai se repetindo. Se você for analisar a história do Brasil, ela se repete a todo momento. Ela se repete a todo momento. no ponto é disso que a gente está conversando agora. Ok. Como você mesmo disse, nós poderíamos fazer aqui vários temas sobre história. Mas você, no caso, e o tema de hoje tem a ver com o bicentenário da independência. E por que você se especializou na história do Brasil Império, dos nossos imperadores? Então, Fernando, posso te dizer que acontece porque desde dessa época que eu falo para você que eu ensinava nas escolas como você saía, os professores sempre chegavam no Brasil Império e falavam assim, olha, Dom Pedro I era uma pessoa devassa, uma pessoa que saía com várias mulheres, a Leopoldina é a hiperatriz triste e traída que não fez nada, além de ser traída e se ofercalada. Dom Pedro II não fez nada pela escravidão. Isso. E a Princesa Isabel assinou a coleção da escravidão por conta de pressão da Inglaterra. É isso que eu sempre aprendi na escola. E aconteceu que depois que eu fiz a minha formação na história, eu falei, não, não é isso. Porque foi passado também na universidade isso. aí eu fui pegando bibliografias, fui pegando e falei, não, não é isso, eu preciso, eu ter voz, para eu ter voz, eu preciso me especializar no Brasil Império. E aí, então, eu escolhi o Brasil Império, comecei a estudar mais, procurar documentação, principalmente lá no Museu Imperial, lá em Petrópolis, online, tem muita documentação, você pega, você vê aí que tem muita opinião pessoal do professor, ou até mesmo a opinião ideológica do professor quando ele vai ensinar. Não é bem assim, tem outros meios, tem que nem você falou no começo, bastidores, por exemplo, da independência que a gente vai conversar aqui agora, e por isso que eu me familiarizei com o assunto para poder ter mais voz para falar com o público. Bom, Rodrigo, como o nosso tempo normalmente são 50 minutos e temos muitas informações, eu vou ser obrigado a pedir que a gente já comece acelerando aqui a nossa aula, porque é como se fosse uma aula de 50 minutos, mas nessa aula de 50 minutos você vai dar um ano de história para a gente aqui, o que você aprende um ano no Banco Escolar, você vai ter que dar aqui em 50 minutos, né? 7 de setembro de 1822, eu não sei se é no dia, logicamente que não é no dia 7, mas um mês antes, dois meses antes, eu quero que você comece a traçar aí o cenário, o que estava acontecendo no Brasil imperial que chegamos no dia 7 de setembro e D. Pedro I teve que decretar a independência. Também quero saber se a Imperatriz Leopoldina e quais outros membros ali, entre aspas, do governo, tiveram um papel fundamental. o que estava acontecendo no Brasil há 200 anos atrás, Rodrigo? O que acontece, Fernando? A gente estava numa crise política e uma crise até mesmo xenofóbica na época. O que acontece? Xenofóbica, até para a gente aqui esclarecer para a nossa população o que é xenofóbica, Rodrigo? Essa crise xenofóbica. Será que é igual à crise homofóbica de hoje? Pode ser. Então, a crise xenofóbica era o preconceito entre brasileiro e português. Português odiava o brasileiro e brasileiro odiava o português. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e o Brasil não aceitava-se isso. Acreditava que todo português era responsável por isso. Se julgava muito. Então, criou uma rivalidade entre o próprio povo que já vivia no Brasil e os portugueses que vieram para cá. Então, o que acontece, Fernando? Nessa crise que está acontecendo, o dono, vou voltar um pouco, o dono João VI tinha acabado de sair lá para Portugal porque teve uma crise política que ele deixou. Imagina você acordar no seu país e não tem mais congresso, não tem mais nada, não tem de verdade. E o dono João VI era pai de quem? Eu tenho que ir fazendo essas perguntas para todo mundo relembrar o banco escolar. Certo. o dono João VI é pai de Dom Pedro I. E ele foi o primeiro rei do Brasil, mas o primeiro imperador foi Dom Pedro I. O que acontece, em 1808, eles vieram aqui para o Brasil e foram filhos de Napoleão, trouxeram todos os políticos para dar uma resumida, trouxeram todos os políticos, livros, fez uma reforma aqui no Brasil porque no Brasil não tinha livros, era proibido de entrar livre em Polônia, criou teatros, criou-se arte, pintura, começa a ter um sentimento em questão disso. Então, o que acontece? Se estende muito. Depois que Napoleão já é preso, tudo mais, não era mais uma ameaça para Portugal, ele já tinha que ter voltado. Só que o dono, não sei se gostou tanto da terra, de viver todo aquele povo, de começar do zero, que ele começou a se estender, se estender, deixou Portugal de lado, fez o Brasil se tornar reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, que o Brasil já não era mais uma colônia, o Brasil se tornou praticamente a metrópole e Portugal a colônia do Brasil. E Portugal passou no fome, Portugal, numa escassez, decide dar um golpe constitucionalista e é ameaçado o João Sexto, olha, se você não voltar para cá, a gente vai dar um golpe e você não vai ter mais Portugal como reino. E aí fica assim, quem que vai, quem que vai, quem que vai, para você ver Dona Leopoldina com todo o seu conhecimento, porque ela era uma rabisburgo, a família dela era, eles gostavam de ter filhos de mulheres, porque eles falavam assim, enquanto os outros povos fazem guerra, nós, rabisburgos, casamos nossas mulheres. E ela tinha toda a intelectualidade de uma imperatriz, só que ela não poderia assumir o poder porque ela era mulher. Então, você casar com uma rabisburguiana significaria que você teria um político da primeira qualidade no seu lado, uma conselheira de Estado de primeira qualidade ao seu lado. Então, a Dona Leopoldina, com todo o seu conhecimento, ela usa porque ela estava grávida, falando com o Dona João Sexto, não mandou algum coisa do primeiro, ameaça até o povo da corte, falando, olha, eu já conheci Napoleão Bonaparte, você vai querer enraivecer uma pessoa que já conheceu ele? E aí, começa a ameaçar a corte, o que acontece? Então, o João Sexto fala, não, vou eu e deixo meu filho como regente. Ele tinha quantos anos D. Pedro nessa época? D. Pedro? ele tinha 21 anos e era um garoto todo. Então, o que acontece? D. Pedro pega um país, porque D. João Sexto para ir para Portugal, ele leva todo o dinheiro da nação, ele leva os livros de volta, porque o Banco do Brasil dessa época, ele tinha acabado de fundar o D. João Sexto o Banco do Brasil, ele pega todo o dinheiro que o Brasil estava já investindo, crescendo, ele pega todo o dinheiro e ele leva para Portugal. Então, ele deixa o filho de uma crise econômica, de uma inflação, o Brasil não tinha moeda, D. Pedro I não sabia o que fazer, o que restou o sinistro? O povo começa a criticar. Ah, D. Pedro I não sabe governar. D. Pedro I, nossa, ele é um ignorante, olha o que está acontecendo, o Brasil está em crise agora, mas tudo por conta do que aconteceu na índole do João Sexto. E é esse clima que está acontecendo perto da independência. Isso nós estamos falando em que ano? Já estava há que ano que era isso daí? Isso que está acontecendo foi em 1821 que eu estou falando. Um ano antes. em 1822, um ano antes. Em 1822, ainda está nesse clima, porque D. Pedro I, ele começa a fazer tudo o que ele pode. A família imperial, enquanto estava aqui no Brasil, D. João Sexto, tinha quase duas mil cabeças de dados. Ele diminui para cem para economizar. Tinha trezentas investimentos, ele diminui para vinte para economizar. Ele começa a economizar o máximo. A moeda, que era de ouro, ele faz de prata e cobre para economizar. Então, ele começa a fazer tudo o zero, tentando economizar o máximo possível para tirar o Brasil dessa crise econômica que entrou. Então, ele começa também a pegar dicas liberais na época. Aqui no Brasil, vivia o Dirk Van Hogendorp. Ele era coronel do Napoleão Bonaparte. O pai dele foi perseguido por Napoleão Bonaparte. Então, pelo primeiro, ele era uma pessoa muito curiosa. Ele era uma pessoa muito... É legal de estudar ele, porque ele tem várias facetas. Apesar dele, o pai dele ser perseguido por Napoleão, ele era um admirador ferrenho do Napoleão, do liberalismo econômico. Por mais que ele tenha sido criado no absolutismo, ele gostava do liberalismo, de economia liberal, tudo isso. E aí, para a implicidade da dona Leopoldina, que foi criada nessa monarquia absolutista. Ô, Rodrigo. Oi. Deixa eu... Tem uma pessoa que está perguntando aqui. Acho que essa pessoa chegou atrasada. Certo. Ela está falando o seguinte, pessoal, isso aqui é uma aula de história, você tem que ficar ligado, porque são muitos acontecimentos até chegar ao dia 7 de setembro. O Carlos Rodrigo Bobeck, mas esqueceu de dizer que Dom João havia trazido todo o ouro de Portugal quando veio. O Rodrigo, ele disse isso aqui no começo. Então, quando ele saiu fugindo lá de Napoleão, ele trouxe tudo, não somente o ouro, trouxe literatura, trouxe toda a corte, não é isso? E depois, quando voltou, teve que levar, levou de volta embora, né? Isso, exatamente. Isso aqui, e isso acarretou o Brasil ficar em crise econômica, né? Por mais que o ouro, né, fosse deles lá, tirar todo o ouro que tinha aqui no Brasil, fez o Brasil ficar em uma crise econômica. E culparam o Dom Pedro I por conta disso. É isso que a gente está conversando. Então, Dom Pedro I acaba assumindo o governo, né, entre aspas, brasileiro, com cerca de 21 para 22 anos, é isso? Isso. Sem nenhuma experiência, né, de governabilidade, o pai levou toda a fortuna, todo o tesouro, né, nacional para Portugal. E aí, o imperador, o Dom Pedro I, ele vende gado, muda a moeda, até o mineral da moeda, tudo isso para economizar. E aí, a primeira pergunta que eu te faço nesse breve relato seu, quem que era o gabinete dele ali, nessas questões econômicas, né, vamos fazer isso, vamos economizar, quem que era o Paulo Guedes dele na época? Então, o que acontece, Fernando, como ele era um monar, ele era um príncipe regente, porque o pai dele, ele vai para Portugal e deixa ele como príncipe regente. Ele tinha um conselheiro, ele não tinha bem um ministro, vamos falar assim, um ministro da economia, o Paulo Guedes. É ministro para a pessoa entender, né, os conselheiros, no caso. Era o conde de artes, ele era um vice-rei no Brasil, na época da colônia, ele já vivia aqui na época do Brasil-colônia, já, então ele aconselhava o Dom Pedro I em questões territoriais do Brasil, em questões econômicas, mas a gente pode falar, Fernando, que a principal conselheira dele no começo, apesar de não ser política na época, foi a Leopoldina. A Leopoldina foi uma conselheira incrível dele, de economia, de política, porque as pessoas viam mal o conde de artes. esse conselheiro que eu acabei de falar para você, porque ele era português, ele já, ele era da época do Brasil-colônia, então, o povo brasileiro acreditava que ele estava influenciando o Dom Pedro I para fazer o Brasil se tornar colônia de novo. E a Leopoldina, então, é fundamental nesse aconselhamento para Dom Pedro I. Aí eu já peço um breve resumo teu da formação da Leopoldina, porque, logicamente, naquela época, os casamentos eram todos como se fosse uma aliança entre nações, mas é muito importante a educação. Eu gostaria que você fizesse também esse relato aí da formação da Leopoldina. Então, Fernando, a Leopoldina, ela, desde que nasceu, ela já tem uma educação, ela tem uma rotina de estudo muito grande. Ela tinha praticamente 12 horas do dia dela para estudar. Então, ela estudava línguas, ela estudou francês, ela estudou, obviamente, a língua germânica, porque ela era austríaca, ela estuda o português depois. Ela fala diversas línguas, ela sabe falar, se eu não me engano, ela sabia falar seis línguas. ela tinha um conhecimento incrível sobre pintura, teatro, questão cênica, ela tinha uma cultura ferrenha, música, poesia, ela sabia governabilidade, economia. Dona Leopoldina era uma mineralogista, ela sabia sobre minérios, sabia sobre pedras preciosas, tanto que o que atraiu o pai dela e ela, obviamente, para vir para o Brasil foi que no Brasil era um novo mundo, era algo explorado. Será que tem nos minérios lá? Será que vamos explorar e descobrir novas pedras preciosas? Isso que atrai nela, essa curiosidade, porque ela era muito intelectual, ela sabia... E qual que era a idade dela, da primeira dama na época? Qual que era a idade dela? Então, o Dom Pedro tinha 21, ela tinha 23, ela era dois anos mais velha que ele. E com toda essa formação educacional, que é realmente superinteressante, o simples fato de falar duas ou três ou mais línguas, já é uma abertura do cérebro, uma abertura da inteligência, fenomenal. Mas, voltando, então, ela ajudava muito o Dom Pedro primeiro, inclusive nas questões governamentais, e aconselhando ele. Com certeza, porque Dom Pedro também cai-se também na área educacional, que é ensinado para a gente, que o Dom Pedro era um ignorante, não é que ele era um ignorante intelectual, é que ele não foi preparado como deveria, porque ele não é para assumir regência, ele tinha um irmão mais velho, o Dom José, esse aqui do Dom José morreu, e o pai dele não preparou ele politicamente para assumir uma regência, por exemplo. Então, ele teve que ser preparado às preces, e teve que estudar as preces. A dona Leopoldina cobria essa parte intelectual dele que não foi desenvolvida, essa parte política dele, essa parte polida que ele não tinha. Então, a dona Leopoldina foi responsável, por exemplo, do que a gente vai falar agora, ela foi a articuladora do fico do Dom Pedro, porque a partir do momento que o Dom João VI chega lá em Portugal, eles falam, cadê o seu filho? Porque queríamos o seu filho e a sua nora aqui. E aí eles mandam o navio para cá, falando, as portas querem que você volte também e termine seus estudos na Espanha e em Coimbra, Portugal. Ou seja, a força de Portugal querendo que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Exatamente. Exatamente. E a dona Leopoldina nota isso, Fernando. Coisa que Dom Pedro não nota. E tem cartas da dona Leopoldina que ela manda para a irmã, a Maria Luísa. A Maria Luísa, só para pôr de curiosidade, ela casou com o Napoleão Bonaparte. Ela teve filho com o Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte era cunhado da dona Leopoldina. Só para colocar de curiosidade. Então, peraí. Nem sei se eu lembro isso ou se eu sabia disso aí. O Napoleão Bonaparte era o quê? Ele era um... Ele acabou com a Revolução Francesa. Não, sim. Diz aí, sim. Eu estou falando do... Ele era... Ele foi um grande imperador francês. Ele era conhecido também foi um general, né? Ele era conhecido pelo seu grande poder militar. Então, tinha gente que estava em guerra. Chegava o Napoleão e já dava bandeira branca. Ó, desistimos. Porque ele era incrível em questão de militarismo, né? Ele se inspirava muito em Alexandre do Grande, O grande conquistador do mundo. Então, é esse cara que era temido por todo mundo, que perseguiu também o pai do Dom Pedro I, foi responsável pela corte portuguesa vindo para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte. Então, essa pessoa era a cunhada da dona Belfordina. É tudo uma família. É a grande família. Exatamente. E aí, então, ela manda cartas para a irmã dela, a dona Belfordina, falando, olha, as cortes estão mandando o meu marido voltar para Portugal. se ele voltar, o Brasil vai se tornar uma colônia de novo. E eu não posso deixar isso acontecer. E ela começa a ter uma questão de patriotismo, Fernando, porque quando ela chega aqui, querendo ou não, ela fica assim, olha, estou aqui, estou gostando, mas quero voltar para o velho mundo, que era onde ela vivia. Quero voltar lá, viver na Europa. Acontece que ela vai, vem do povo, que era um povo simples, mas era um povo que tinha esperança, era um povo que tinha, que via nos operadores heróis que iriam salvar ele daquilo que eles estavam vivendo durante anos. Então, ela vai criando um patriotismo nela. Ela fala, olha, fala para a Maria Luísa, que é a irmã dela, olha, a partir desse momento, eu não vou mais para a Europa. Já desisti desse sonho. Vou lutar pelos brasileiros. e ela articula o fico que acontece no dia 9 de janeiro de 1822. Para, 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 para. Então, olha aí, pessoal, está vendo os bastidores já contados aqui pelo Rodrigo Bastos? Essa pessoa incrível aqui que tem uma didática bastante interessante. Vamos fazer aqui o jabazinho dele. Ele tem um Instagram dele, historiador Bastos, aí, a pós-graduação dele, a especialização dele, tem a ver com o Brasil Império, olha, então, o Instagram dele está ali todo documentado sobre a história do nosso imperador. E ele também tem um canal no YouTube, está certo? Onde ele faz as lives dele e faz os comentários. Então, se inscreva lá no canal dele, se inscreva no Instagram para você aprender um pouco esses bastidores. Então, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Isso é a frase que nós decoramos lá na quinta, sexta, sétima séria, no meu caso, já faz alguns dias que eu estudei isso daí. Então, a gente está entendendo aqui os bastidores. Então, esse amor de Leopoldina pela terra Brasilis, pelo povo brasileiro, pelo Brasil, foi todo trabalhado junto ao seu marido nessa redação da carta e é por esse motivo, então, ou seja, do Brasil não voltar a ser colônia que ela, entre aspas, fez a cabeça de Dom Pedro, é isso? Isso, exatamente, Fernando. E o que acontece, você falou a frase do Dom Pedro I do Dia do Filho, essa frase, nem foi, se for ver os escritos dele, não era para ter sido desse jeito, ele escreveu uma frase bem diferente. Você tem essa frase? Tem. Ele fala assim, deixa eu pegar aqui, pegar aqui o meu livro aqui, só mostrar aqui para o público, Dom Pedro I do Estado no computado, e aqui, quer ver? Vou pegar aqui e ler para você. Aqui a página marcada já, para o público conhecer a frase real do que, aqui, convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil, o que é essa, o bem de toda a nação portuguesa, e conhecido que a vontade de algumas províncias assim me quer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu Augusto Pai Senhor me liberem a este respeito, com o perfeito conhecimento das circunstâncias que me ocorreram. é essa declaração dele do filho. Só que quem faz depois da declaração dele foi a Leopoldino. A frase que a gente conhece atualmente foi feita pela Leopoldino. Ela fala, não, isso você está praticamente falando que está defendendo a cura portuguesa, se quer ser morto pelos brasileiros, você tem que defender o Brasil. Então, ela coloca a frase conhecida pela gente. Então, existia um protocolo, o D. Pedro iria ali se pronunciar perante os seus súditos, e ele tinha elaborado aquele discurso. Aí, a Leopoldina lê ali o discurso, opa, aqui não. E aí, ela faz a nova frase, ela redige o novo discurso dele, é isso? Exatamente. Exatamente. Para você ver a importância da Leopoldina. Ela não era uma coadjuvante ali, ela agia, ela agia assim da forma que ela conseguia, ela não poderia pegar o poder ali e falar, agora eu que estou comandando. Não, ela agia nos bastidores, só que os bastidores nem sempre é prestigiado por todos nós. E aí, é por isso que eu chamei o Rodrigo, como ele fez essa especialização, lógico, nós temos vários historiadores aqui no Brasil, esse assunto, ele tem despertado um grande interesse em toda a população, as livrarias hoje estão repletas de bons livros, a respeito dessa nova abordagem da história, e depois, no finalzinho, o Rodrigo Bastos, ele é professor, ele é professor de história das escolas básicas, e ele vai relatar aqui algumas coisas interessantes que, para mim, é novidade. Então, esses bastidores acabam sendo a essência do fato histórico, e olha então a importância da esposa de D. Pedro I, com toda a sua bagagem cultural nos caminhos e rumos dessa nação brasileira, não é, Rodrigo? Exatamente. E nessa época do Fico, Fernando, uma coisa, uma pessoa que aparece na vida de D. Pedro é José Bonifácio. José Bonifácio aparece na vida de D. Pedro nessa época do Fico, porque, além da D. Leopoldini articular o Fico, José Bonifácio era deputado em São Paulo. E ele fica sabendo que o D. Pedro estava cambaleante se voltava para Portugal ou não. E aí ele manda uma mensagem, a carta, obviamente, não tinha WhatsApp na época. Ele manda uma carta para o D. Pedro e fala, olha, se você ainda tem o restante de dignidade de homem e de príncipe, você vai ficar no Brasil. Porque, se você não ficar, você vai ser responsável pelo banho de sangue que vai acontecer no Brasil e terá que dar contas a Deus tudo isso que você deixou para a nação empregar. Tanto que D. Pedro não tinha muita educação, ele manda uma carta. O que aquele filho da coisa mandou para mim? O que ele acha que ele é? Aí ele chama José Bonifácio e a partir daquele momento José Bonifácio se torna como se fosse o ministro da justiça do D. Pedro I. Ele se torna um perseguidor dos políticos que eram contra D. Pedro I. Dentro da política mesmo, ele agia com os irmãos dele, os Andradas, e ali ele perseguia os políticos que eram contra D. Pedro I. o José Bonifácio só para inteirar o público quem era José Bonifácio, José Bonifácio, mineralogista... Isso é importante porque toda rua, toda cidade tem uma rua com o nome de José Bonifácio ou tem uma praça com o nome de José Bonifácio. Então, vamos fazer aqui também um breve resumo quem foi José Bonifácio e como que ele se aproximou do casal real no caso, da Leopoldina e de D. Pedro? O José Bonifácio, o nome de José Bonifácio de Andradas e Silva, ele vem de uma família que sempre foi formada em Direito. E ele, como todos os filhos dele, ele foi estudar em Portugal, em Coimbra, Direito. Mas ele não estudou só Direito, ele estudou Filografia, ele estudou História, ele estudou Mineralogia também, tanto que tem uma pedra mineral que chama Andradita, que é em homenagem ao sobrenome dele. Então, José Bonifácio, ele tem uma grande contribuição na área de minério também, em Portugal e no Brasil. O que acontece? José Bonifácio, ele estudou também na França, na época que estava acontecendo a Revolução Francesa. Ele estudou nos Estados Unidos, na época que estava acontecendo a independência dos Estados Unidos. Ele viu tudo aquilo acontecer. Declaração da independência de Thomas Jefferson, George Washington, o Bispo Pierre cortando as cabeças na Revolução Francesa. Então, ele tem toda essa bagagem que, depois que ele se torna velho, cansado, depois que ele lutou nas guerras que teve em Portugal, porque, quando Napoleão invade Portugal e a coroa vai embora, os portugueses tiveram que lutar. O Luís da Bonifácio estava lá e ele comandou os quadros do exército português. Quando ele estava cansado, lá por seus 62 anos, ele volta para o Brasil falando que queria descansar, tudo mais, só que no final ele não aguenta com 65 anos e se torna deputado. Agora, ô Rodrigo, você, esse detalhe aí, pessoal, eu tenho 57 anos, eu estudei história lá nos meus, nos idos de 1975, 1900 e por aí. Eu não me recordo de ter aprendido isso daí. E esse breve currículo de José Bonifácio, enquanto deputado, eu gostaria de saber se os colegas deputados que pertenciam ali à corte, ao Congresso, você sabe me dizer se o nível cultural deles, porque é um nível cultural que pouquíssimos deputados hoje no nosso Congresso atual têm. Então, a gente percebe nesse breve relato seu aí o patriotismo, o amor à terra brasileira, ao Brasil, falando com a autoridade máxima, que era D. Pedro I ali para defender o Brasil de Portugal, que já é uma defesa dos interesses da pátria Brasil, no caso. Os outros colegas também eram bem formados? Com certeza, Fernando. Para você ter ideia, o mínimo de formação de um político na época era direito. O cara tinha que saber de lei, tinha que saber as leis da nação. Então, se você for ver os políticos da época do Império, você vê que todo mundo é formado em direito. Todo mundo é formado em direito. Todo mundo estudou em Coimbra e se formou em direito. Então, o mínimo de formação do político era direito. Então, se você for ver ali, os colegas deputados dele eram formados em direito, filosofia, formado em história, era formado, era coordenador de alguma coisa na universidade lá fora. Então, todo mundo estudava lá fora, porque no Brasil na época não tinha faculdade. Porque no Brasil ainda está saindo dessa época da colônia, que não podia entrar nem livro, imagina a faculdade. Então, os pais que podiam mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, direito. O sonho de qualquer pessoa na época era o filho estudar em direito. Porque aí já é um passo para ele voltar e se tornar um político no Brasil. Está certo. Bom, então, voltando aqui, porque a aula está sendo super agradável, já estamos com 45 minutos. Você corre aí, professor, que o final da aula vai bater já já, sinetinha, a gente vai ter que interromper. Então, viramos a página do FICO e agora vamos caminhar aqui para o 7 de setembro. Então, ou seja, Dom Pedro I estava sendo pressionado, acho que essa é a palavra, tanto pela esposa Leopoldina, como ali os deputados que amam a pátria, que amavam, que amam a pátria. Ô, Dom Pedro, vamos aqui defender o nosso território, vamos defender a nossa nação. E aí, o que aconteceu? O que acontece, Fernando? Portugal manda uma divisão auxiliadora ali no ano no ano de 1822, em março, alguns meses antes da independência, que a gente conhece, e essa divisão auxiliadora era responsável por ameaçar o Dom Pedro I e se ele não voltasse, isso aí depois do FICO, se ele não voltasse, eles iam mandar 3 mil soldados no Brasil buscar, pegar pela orelha, que a gente chamava ele de moleque, pegar pela orelha esse português que se tornou um rapazinho brasileiro, que era uma ofensa na época, chamar alguém de brasileiro. Então, para Portugal, eles chamavam uma coisa de rapazinho brasileiro, tinha outras palavras bem feias. Ou seja, tratavam o Brasil como colônia mesmo, que era o devido lugar deles, lógico, pela visão dos portugueses na época. Exatamente. E o que enfurece, Dom Pedro, que eles falam assim para ele, a sua nação que você defende vai se tornar escrava da nossa, da forma que deveria ser. Isso enfurece Dom Pedro I, enfurece ele, e eles tentam atacar a cidade que ele estava, que era o Rio de Janeiro e São Cristóvão. O que acontece, Fernando? Ele tem que sair correndo, viajando para a fazenda de Santa Cruz, que era no interior do Rio de Janeiro, para sair daquela guerra, que se tornou uma guerra civil entre brasileiros e portugueses, e o que acontece nisso é que o filho dele morre. Dom João Carlos, que era antes do outro Dom Pedro, na competição do segundo, ele teve Dom João Carlos, porque o Dom João Carlos morreu nessa viagem. E aí ele enfurece Dom Pedro I, e é ali que ele toma uma decisão de fazer... Então, Dom João Carlos é filho de Dom Pedro I. Isso. E ele morreu como? Ele morreu, ele estava com uma febre muito grande, uma febre enorme, que teria que ele ficar em repouso, em cuidados, se hidratando. O que acontece, com essa guerra, eles fizeram uma viagem às creces, e não teve como cuidar do menino, o menino morreu durante a viagem. E aí Dom Pedro culpa Portugal por isso. Dom Pedro fala, olha, a partir desse momento vocês vão conhecer a capacidade desse rapazinho brasileiro. Entendi. Então vamos continuar. Então, e aí o Monte Alverne, que é o... que era um freio na época, ele fala que a morte de Dom João Carlos faz Dom Pedro tomar a decisão da independência. Ele chama o Dom Carlos de... Pró-Tomarte da independência. A partir desse momento, Dona Leopoldina começa a fazer articulações políticas para a independência às escondidas. Então, ela chama Dom José Bonifácio para conversar e ela começa a falar em outra língua, porque ela sabia que tinha pessoal da corte portuguesa perto. Então, ela falava em francês, ela falava em alemão. Então, ninguém sabia que ele estava conversando com o José Bonifácio, que também falava em diversas línguas, era poliglota. Falava... Que diferença, vou fazer aqui um alerta para a nossa audiência. Que diferença do nível cultural dos deputados na época. A cultura, a sua formação, o patriotismo, já defendendo a terra do Brasil para que se livrasse entre aspas das garras de Portugal que queria manter o Brasil enquanto colônia. E os deputados com amor à pátria e, inclusive, correndo o risco de vida dos traidores, porque tinham vários interesses aqui, conversando para o bem do Brasil em outras línguas. É isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. porque senão os portugueses poderiam ouvir e passar tudo o que estava acontecendo para a porte. Leopoldina sabia disso, que ela estava rodeada de pessoas que podiam atrair. A única que ela confiava era o José Bonifácio. Então, a dona Leopoldina, falando em outras línguas com o José Bonifácio, começa a articular essa independência. E aí, o que o José Bonifácio fala para D. Pedro? Para o povo ficar ao seu favor, porque o povo, não é todo mundo que conhece você, começa a viajar pelo Brasil. Pega o seu cavalo e vai para Minas Gerais. Pega o seu cavalo e vai para o Nordeste. Faz o povo olhar para você e criar uma identidade, porque o povo não conhecia quem que estava ali. Não conhecia o príncipe regente. Então, faz o povo olhar para você e criar a identidade que você vai ser o salvador deles. então, é o que o Dom Pedro faz. E o que o Dom Pedro faz enquanto ele está fazendo essa viagem? Deixar a Leopoldina como regente. Então, a Leopoldina começa a fazer as suas diplomacias. Ela começa a reunir o Conselho de Estado e, nisso, ela começa também a contratar mercenários alemães para vir para o Brasil lutar, porque ela sabia que ia ter guerra. Só que ela não podia contratar militares. Eu vou fazer obrigado aí ao nosso amigo Armas e Curiosidades. Você foi aprovado aqui no teste, viu, professor? Vou passar você de ano. Estou adorando essa live. Fernando marca mais uma live com o professor, pois 50 minutos é pouco e a matéria realmente é apaixonante. Pessoal aqui que curte o canal do Fernando Betete, eu coloquei aqui na minha pauta de trabalho, já que estamos chegando ao bicentenário da independência, esse resgate histórico do nosso Brasil, que é história, é fato, é verdade. Nós passamos por Dom Pedro I, nós passamos por Dom Pedro II e o que mais me fez ir atrás dessa pauta é realmente contar os bastidores. Não é apenas falar que no dia 7 de setembro Dom Pedro I gritou independência e morte, ou morte. Olhem, observem os detalhes, os bastidores de toda essa história do poder, do poder constituído ali de deputados do Dom Pedro, da corte, como a gente sempre viu nos filmes e na novela, que é o poder máximo ali, todo esse emaranhado de conexão, lutando pela independência do Brasil há cerca de 200 anos e a riqueza de detalhes que o Rodrigo está colocando. Pode continuar, Rodrigo. Então, a dona Leopoldina... Era uma semana antes desse fato que você está falando, que ele foi viajar? Uma semana antes. Isso. E a dona Leopoldina, sabendo também que poderia haver guerras, porque Portugal não ia aceitar essa independência barata, ela começa a contratar esses alemães, esses mercenários ali da Áustria, das regiões germânicas, a maioria eram alemães, eles começam a vir para o Brasil como se estivessem trabalhando, como se fossem, vamos falar assim, pedreiros, estamos contratando pedreiros para o Brasil, mas eram mercenários que conheciam, conheciam de guerra, conheciam de militarismo, ela contrata também o Lord Poprein, que ele era um almirante que fez a independência do Chile, então, e conheciam os mares. Então, a Imperatriz Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, ela contrata mercenários já prevendo que teríamos pela frente momentos difíceis e, entre aspas, o exército brasileiro, que nem sei se na época já tinha, e sofreu, não tinha, né? Então, ela já se preocupa com essa questão da força armada, trazendo gente de fora, mercenários, para defender o Brasil. A Leopoldina fez tudo isso? Tudo isso, porque ela já sabia, vai fazer a independência, o exército que está aqui no Brasil é português, e aí? Vai fazer a independência, eles vão voltar para Portugal ou vão ir contra a gente? A gente precisa de um exército, a gente precisa fazer um exército para também lutar contra eles. Então, ela já vai se preocupando disso, ela já vai conversando com o pai, porque para fazer a independência do Brasil, eles tinham que ter permissão da Europa, porque existia um congresso de Viena e era bem claro que se por acaso uma colônia se voltasse com essa metrópole, a Europa tinha que se reunir contra a colônia, e a Europa se reunindo contra a colônia iria voltar o poder para Portugal. então, ela já manda a carta para o pai, olha pai, estamos fazendo isso porque eles estão tentando aplicar um despotismo aqui no Brasil, estão querendo fazer o Brasil se tornar escravo de Portugal, e teremos que tomar essa atitude, tentando convencer o pai que aquilo que ela estava fazendo não era contra o congresso de Viena, as leis que eles tinham na Europa, porque ela sabia que se convencesse o pai que era imperador austro-húngaro, rabisburguiano, forte na Europa, convencendo o pai e os outros países da Europa aceitariam a independência. Então, ela fazendo a diplomacia, diplomacia política para o Brasil se tornar independente. No dia 2 de setembro, ela faz uma reunião de conselho de Estado, ela chama, chama os deputados, chama os principais políticos que eu vou conversar com eles, José Bonifácio, também, incrível nessa época. Ele, dentro da sociedade secreta, a maçonaria também, que tinham diversos políticos ali dentro, ele começa a articular também a independência, ali na época era o Gonçalo Guesledo e o Gonçalo Guesledo e o Clemente Pereira, que eram os líderes da maçonaria na época, eram os grandes dentro da maçonaria, e José Bonifácio, também era dentro da maçonaria, os Andrade, eles participavam da maçonaria, depois Dom Pedro também participa, isso não deu caso agora. Ele também articula a independência que os políticos que estavam dentro da maçonaria poderiam ajudar e ali ela se reúne, a Leopoldina, com os deputados e também com a maçonaria do Conselho do Estado. E ali ela pega toda a sua influência política e fala que para o Brasil chegar nos rumos do progresso, teria que haver independência. O Leopoldina concorda, todo mundo concorda, ela ali escreve para Dom Pedro primeiro, olha, de reunir com o Conselho do Estado. Então, espera um pouquinho aí, Rodrigo. Então, nesse momento, a Leopoldina estava sozinha, ela estava em qual cidade? Ela estava no Palácio, onde que ela estava? Ela estava no Palácio de São Cristóvão, centro do Rio de Janeiro. Palácio de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. E Dom Pedro estava escondido, estava onde, Dom Pedro? Dom Pedro, nesse momento que ela estava fazendo isso, ele estava em São Paulo, porque estourou uma revolta em São Paulo contra ele. E aí ele foi lá apaziguar. Olha os fatos que estão acontecendo. E a Leopoldina, que, para mim, é surpresa aqui, lógico, a gente vem crescendo dia após dia com esse conhecimento, é realmente um chefe de Estado, uma diplomacia, chamou, convidou as pessoas importantes da corte, do Congresso, os deputados, para colocar todo esse raio-x que estava acontecendo essa pressão externa envolvendo o Brasil para massacrar o Brasil a voltar a ser colônia. Inclusive, chamou a maçonaria. E estou fazendo esse parênteses aqui porque até o Rodrigo comentou, Fernando, a maçonaria tem importância na independência do Brasil. Eu posso falar isso? Não é questão de poder ou não poder falar. Se você tem a base, se você tem informação, se é um fato histórico, está registrado isso? Por favor, comente então esses detalhes aí dos nomes, dos maçons que, nesse momento histórico, defendiam a independência do Brasil. Então, Fernando, os maçons, como eu disse, é o Grão Mestre, que eram os líderes maçônicos na época, era o Clemins Pereira do Gonçalves Ledo. O Gonçalves Ledo, ele defendia a República, mas ele não acreditava que naquele momento poderia ser uma proclamada uma República. Então, ele defendeu a independência. Ele foi nessa reunião da República, Leopoldina, como o Pedro estava em São Paulo, como eu disse para vocês, apaziguando, o que estava acontecendo ali em São Paulo. Então, ele vai lá na Sé, na Cafetal da Sé, ele vai, ele dorme na Penha, Zona Leste de São Paulo, e ali, depois, ele vai para Santos. E, de Santos, ele recebe cartas da Leopoldina e do José Bonifácio. A Leopoldina, logo que ela sai do Conselho de Estado, ela sai do Conselho de Estado, ela recebe informação que lá em Portugal já tinham decidido que no Brasil não ia ter mais juiz, então, se você cometesse um crime no Brasil, demoraria meses para chegar em Portugal e eles decidissem se é um crime ou não, ter uma sentença. Então, tirar o... Judiciário. O sistema judiciário do Brasil e fazer, ser julgado lá em Portugal. Ela falou, isso é um absurdo. o Brasil vai virar uma colônia de novo. Não tem jeito. Tem que ter a independência. Ela escreve uma carta para o Conselho I falando, olha, não tem jeito, o povo brasileiro vai prosperar na sua mão, o povo está maduro, colhe antes... Ela fala, colhe-o antes que apodreça. E o José Bonifácio também escreve também para ele. O José Bonifácio lê a carta da Leopoldina e fala, meu Deus, que presença em Lúcia está na minha frente. O imperador não deveria ser Dom Pedro. O imperador deveria ser Dona Leopoldina. Uau! Isso está registrado, Rodrigo? Registrado. Registrado. Ele fala, ele deveria ser ela. Nesse breve resumão aqui, de antevéspera de vestibular da história do Brasil, estamos aprendendo aqui uma série de coisas. Então, ela redige a carta e aí? Manda para Paulo Obregaro, que ele é o padroeiro dos Correios Brasileiros, Paulo Obregaro. Ele sai correndo no cavalo e o José Bonifácio fala assim, olha, corre o máximo que você puder. E ele corre e chega lá no dia 7 de setembro, Dom Pedro estava subindo a ladeira de Santos com seus com seus cimentos, não eram bulas, desculpa, com suas bulas, não eram cavalos como nós conhecemos. E ali ele recebe as cartas. E ali, nas cartas, ele decide ali fazer a independência. Estava conselhando a fazer a independência. Aí, o grito que as pessoas falam não é que ele gritou a independência, a morte, teve um grito e tudo mais. o grito é conhecido, todas as independências se chamam grito. Então, independência de Yara, que foi em Cuba, grito de Yara. Independência de Ascensio, que é no Uruguai, grito de Ascensio. Então, grito significa o ato de você se revelar politicamente numa metrópole, a colônia se revelar com a metrópole e fazer a sua independência. Então, Dom Pedro, ele vai lá para as margens do Rio de Piranga, e declara que o Brasil estava em dependência, que tirava ali as divisões auxiliadoras que tinha no peito dele em português e ali independência ou morte. Quando a Leopoldina, logo que ela sabe disso, ela manda fazer divisas, então, ela pega no V e coloca e coloca I e M independência ou morte. Então, eram divisas das pessoas que eram a favor da independência. A partir daquele momento, ela já começa a pensar, junto com Dom Pedro e Jean-Baptiste que era o pintor, a bandeira do Brasil naquele momento. Que cores queriam ser? Aí, verde, é a mesma bandeira que nós conhecemos hoje, tirando aquele globo lá, que está escritório em progresso. Era o verde, era o rosângulo amarelo com o símbolo do brasão do Dragança, com uma folha de tabaco e ali o que acontece? O verde era da família Dragança e o amarelo da família Ravisburgo. Não é o verde a mata, o amarelo o ouro do Brasil, o azul o céu que explica a maioria do mundo. Isso aí foi depois que isso acontece. Mas o verde era do Dragança é uma era do Ravisburgo. Só que, Fernando, e como que você fala que o Brasil está independente com o Brasil todo que não falava português? O Rio de Janeiro falava português? Os outros estados tinham estados que falavam ainda a língua a tupi-guarani. Como é que você ia falar? Não tinha uma rede de televisão, não tinha internet, é um fato curioso, realmente. Ou seja, ele faz o grito, que é a história desse termo aí de independência ou morte, como acabamos de aprender aqui com o professor Rodrigo Bastos. Mas o Brasil é o Brasilzão, é um continente. E aí, como é que fica? Então, a dona Leopoldina pensa nisso. Ela pensa nisso. Mais uma vez a dona Leopoldina. Dona Leopoldina, ela pensa nisso. O que ela começa a fazer? Ela começa a fazer pequenos, como eu posso dizer? Ela pega linhos do seu travesseiro, verdes e amarelos, e começa a fazer pequenas lembrancinhas e mandar cartas para regiões específicas do Brasil, o Amazonas, que ela sabia ali que não ia chegar nunca à independência. Para você ter ideia, essa carta da dona Leopoldina chega três meses depois do Amazonas. O Amazonas só fica sabendo que o Brasil era independente três meses depois. é absurdo, porque hoje a gente tem uma facilidade, vamos falar assim, de comunicação, mas na época era muito difícil. E o que acontece, Fernando? Fora essa dificuldade, você acha que o Portugal aceitou? Ah, gritou a independência ou a morte. Acabou. Brasil é independente. Tchau. Tchau. Não. Não aceitou. Mandaram dez mil soldados para acabar com o Brasil, destruir e sabe quem segura os portugueses? O Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro segura os portugueses durante meses. Meses. O Brasil não tinha exército. Como eu disse, Leopoldina, por mais que se esforçasse para fazer um exército, não era treinado, precisaria descobrir a geografia do Brasil. Eles eram alemães, Europa, frio, quando chega no Brasil tropical, calor, eles tinham que ser treinados. o Brasil não tinha militar mais. Então, o que acontece? Os nordestinos se reúnem para segurar os portugueses. E aí surgem figuras mulheres fantásticas. Maria Quitéria de Jesus, que é a mulã brasileira, a mulher que foi no lugar do pai para o exército, se vestiu de homem, cortou o cabelo e foi lá guerrear com os portugueses, comandou as esquadras nordestinas no Piauí. Então, ali assegura os portugueses, tem a Joana Angélica de Jesus. Joana Angélica de Jesus foi uma madre que defendeu as mulheres ali do convento, porque os portugueses chegou e que iam violar, abusar dessas mulheres. E ela defendeu da forma que podia, no final ela foi morta. Maria Felipa, que era uma escrava alforra, liberta, que era capoeirista, atrasia portugueses para o seu quarto e matava eles dentro do quarto dela. Então, surgem todas essas pessoas que se reúnem pela independência, porque sabiam que o ponto da Duda Leopoldina, que também, na época que ela estava trazendo a independência, convenceu as mulheres. Ela falava, as mulheres iam convencer nos seus homens. Olha a ideia da Duda Leopoldina. Vamos conversar com as mulheres, porque elas não podem fazer muito, mas podem conversar nos seus homens. Então, ela conversa com as baianas, conversa com as paulistas. Ela fala, as baianas têm ideia forte, têm cabeça para ideias novas. Porque ali, sedução... A Bianca, sedução com finalidade mortal. Parabéns, Bianca, você deu a aula aqui e uma frase aqui. Mulher é mulher. A mulher do que ela dá um jeito, né? Exatamente. Foi exatamente isso. A Cláudia também, eu vou ter que interromper, porque a gente avançou o tempo. Eu queria parabenizar muito aqui o Rodrigo, o pessoal gostou. E vamos aqui dar uma passadinha rápida. Teremos que dar continuidade a esse trabalho grande feito pela Imperatriz Opodina e por muitas mulheres que sempre foram deixadas do lado da história desde sempre, desde Jesus, independência. Tá certo aí, Cláudia? Realmente, eu acho que a gente conseguiu aqui no canal hoje, do Fernando Betete, um breve resumão da importância dos fatos dos bastidores do bicentenário, que aconteceu a 7 de setembro de 1822. então não é somente lá aquela foto do cavalo Dom Pedro lá com a espada independência ou morte que ele acabou de falar aqui que isso é um pouco a da imaginação, mas o fato grito é aquilo ali, quando você declara independência é considerado grito não só no Brasil, mas em todas as partes aí. Rodrigo, para a gente terminar aqui, como é que você faz as suas lives? isso que eu estou colocando aqui, quem quiser se inscrever no seu canal, veio muita gente te parabenizando, te elogiando, mas só tem uma crítica aqui, eu não sei se você está ouvindo aí, o teu áudio, você mora onde, Rodrigo? Moro em São Paulo. Você mora perto de trem aí? Não. Não? A cada 30 segundos vem um barulho muito forte, parecendo que é um trem, então a gente vai ter que melhorar o microfone e o áudio da próxima vez. Deu para ouvir, mas a gente tem que ficar bastante atento, tá? Essa foi a única crítica aqui que teve. Mas vamos lá, Rodrigo, me fala um pouquinho aí quem gostou aí, agora vamos prestar atenção, pessoal, ele vai falar do canal dele, com que frequência que você posta as informações e eu já vou deixar o convite aqui para a gente continuar, né? Eu vou fazer uma série sobre a independência do Brasil e o Rodrigo aí, como ele passou de ano, ele vai continuar com as nossas próximas lives aí também. Teu canal, pessoal que quiser te seguir, como é que faz, Rodrigo? Então, Fernando, o meu canal, eu costumo postar de segunda a sexta, como diz aí no banner ali atrás, né? Eu sempre tento produzir conteúdo, curiosidades, eu pego a maioria das curiosidades que as pessoas precisam ter, então, se for, tem vídeo meu de Brasil, tem vídeo meu sobre mitologia também, mitologia grega, eu fiz várias séries no Brasil, no começo do canal eu tentei fazer resumos ali da história da Europa, Roma, mas atualmente eu estou dando uma atenção melhor para a história do Brasil, porque eu acho que precisa conhecer a história. E no meu Instagram eu sempre posto imagens, curiosidades, estudiador bastos, né? E ali eu posto pessoas que as pessoas não conhecem, que o nosso povo não conhece, ministros da época do Império que as pessoas não conhecem, então eu falo Joaquim Abuto, eu falo de Rebouças, entre outras pessoas, Dom Pedro II, que eu falo bastante dele, porque eu acho ele bem mal compreendido, falo sobre escravidão também, dou uma pincelada também em épocas da República, Getúlio, do Silêncio do Cheque, então é... É um pouquinho de tudo. Então se você quer saber um pouco mais da história do Brasil, está aí Rodrigo Bastos, historiando com Rodrigo Bastos, né? O canal dele no YouTube, se você digitar aí no Google, logicamente você vai ter acesso aí, depois você pode voltar aqui no YouTube e você vai ver os links que eu coloquei aqui, para ele também aqui no Saiba Mais tem mais informação. Rodrigo, eu gostaria que você terminasse, vou te dar 29 segundos aí, a importância da independência do Brasil. A importância, verdade, é que o Brasil a partir daquele momento começou a andar com as suas próprias pernas. Podemos falar que a descoberta do Brasil é ali naquele momento. O Brasil começa a se tornar uma nação, o Brasil começa a ter noção de unidade nacional, o Brasil começa a ter noção do que é ser brasileiro, que ali é uma terra e que ali existem outros estados, que ali existe um centro político, que ali existe leis e outras coisas também, em sentido de povo brasileiro, se reunir para alguma coisa. E como não se reunia antigamente para se manifestar politicamente, para colocar ali a sua expressão, sua liberdade de expressão, que era muito bem criada por um antigo político e na Leopoldina, o povo se expressar, o povo se reuniu em prol dessa atitude política que é a independência. Ali é a independência de ideias, independência também política e também o Brasil criando ali as suas próprias pernas e marchando ao rumo do progresso. Não vai embora, não vai embora. Fique aí, que eu vou fazer uma pergunta aqui que você vai ficar de queixo caído. Ele falou que vai falar para mim e eu vou cobrar a resposta dele agora, do Rodrigo. Não vai embora, que eu tenho uma pergunta que, para minha surpresa, eu fiquei chocado que ele me falou em off aqui. Segura aí. Pessoal, vocês sabem que eu estou censurado e eu preciso da ajuda de vocês para manter o canal no ar. Esse é o meu Pips. Se você puder doar qualquer valor para manter o canal no ar, eu estou construindo uma plataforma privativa onde eu vou poder falar abertamente. Hoje, por uma decisão judicial, eu estou censurado, não posso abordar todos os assuntos. Para eu manter a minha equipe, para eu construir essa nova plataforma, já que eu estou censurado, desmonetizado, eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor será muito bem-vindo para a gente manter o canal do Fernando Betete no ar. Não vai embora. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para você, que você vai ficar de queixo caído com o professor Rodrigo Bastos. Rodrigo, eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer para você, ela pode te prejudicar no seu exercício profissional. Mas você me disse aqui que duas situações, eu vou começar pela mais leve, que o ensino da história em décadas passadas, e eu quero também um breve resumo seu disso daí, era proibido você comentar, falar, relatar fatos históricos. É isso mesmo, Rodrigo? Você, como professor, você tinha uma orientação, isso aqui não pode falar? Sim, Fernando. Era proibido falar para ele. Isso que ele está conversando, se não baixe proclamação da república no Brasil, há um apagamento histórico da monarquia, isso tem que apagar, troca nome de rua, apaga Dom Pedro, os despedos do Brasil, apaga os heróis que apareceram, os grandes inventores que apareceram na época da monarquia, e vamos exaltar a república. Então, se proíbe de exaltar, vamos falar assim, exaltar, o que ele está falando é, não é verdade, mas exaltar o império em sala de aula, para não haver pessoas se familiarizando com o assunto, ou até mesmo que era uma volta da monarquia, isso mesmo a volta da monarquia. O Brasil ficou aí desde a proclamação da república, até quando teve aquele plebiscito, não sei se você lembra, que teve o plebiscito, se contava a monarquia ou se ficava a república. Sim. Então, o Brasil era inconstitucional, a república do Brasil era inconstitucional até aquele ano, porque na Constituição dizia que um ano após a proclamação da república, deveria haver um plebiscito se o povo gostaria que voltasse à monarquia ou se ficasse à república. Então, todos esses anos que a gente teve de república até aquele plebiscito que teve, o Brasil era inconstitucional à república do Brasil. Então, era proibido falar de monarquia para o povo não se familiarizar com o assunto e o povo não querer uma volta de uma monarquia quando houvesse um plebiscito. Então, era proibido falar em sala de aula e o professor era perseguido ou caçado à licença dele de ensinar em sala de aula até a primeira constituição depois da origem militar brasileira. Então, olha só que informação importante para os pais, para os jovens aí. E é o exercício do poder que está naquele momento lá, exercendo o poder. Então, apaga-se do livro da história aquele fato com segundos interesses. Eu acho que isso que ele acabou de relatar está acontecendo no Brasil de hoje. Estão tentando apagar o passado de alguma coisa aí, se é que você me entende, como se nada tivesse acontecido. Olha a importância, então, de entendermos a história e de valorizarmos os nossos heróis. Sim, nós temos heróis na nossa história. Não é somente Ayrton Senna, não. Não é somente Ayrton Senna, não. Não é somente Ayrton Senna, não. O professor Rodrigo Bastos aqui deu um breve resumo que fez com que toda a nossa audiência despertasse. A segunda pergunta e, para mim, mais preocupante. Rodrigo falou para mim, ele é professor. Ele é professor atualmente de história. E ele começou aqui a live, se você está chegando agora, volta depois lá. Olha o absurdo que ele vai me falar agora. É inconcebível isso. Onde estão as autoridades da educação brasileira? Que absurdo que os professores estão sofrendo em termos de pressão. E todo mundo fica calado. professor Rodrigo Bastos, é verdade que você é pressionado, você e seus colegas, do ponto de vista, como ele relatou no começo aqui da live, naquele momento xenofóbico, que o português não gostava do Brasil, o Brasil não gostava de Portugal. então hoje, como que você é obrigado a cumprimentar a sua classe de aula todos os dias, professor Rodrigo Bastos? o que acontece é que agora os alunos falaram bom dia a todos, o nome dele, o nome dele, que vem da sala de aula. E há professores, tenho conhecimento de professores que foram perseguidos por alunos, que eu não falassem, que o nome dele foi de gestão de aula, e o carro foi apedrejado, o carro foi apedrejado por conta que não falou bom dia a todos do aluno da rua do professor, e você falou não, não vou falar, porque o senhor tem dado a falar dessa maneira, a autografia é dessa maneira, você discutir com o aluno, depois você teve que sair correndo, dentro do seu próprio carro, sair, assim, acelerado para não ser agredido, o carro ser apedrejado. Então, é dessa maneira que o carro é a nossa educação, a educação do Brasil. Eu não digo isso, os poucos professores que ainda têm a vontade de ensinar, são apedrejados ou são ofendidos quando querem ensinar porque não é dessa maneira, a história não é bem assim, a história é de outra maneira. Posso falar que até dentro do meu canal, também, eu sofro bastante críticas e apedrejamentos opensos como eu falo de determinados assuntos, de monarquia. Então, são assuntos que são de extrema importância e isso que ele está falando agora é de ver a pressão que também o professor está sofrendo na área da educação. O professor não pode ter, como ele está falando, a liberdade de expressão. eu vou repetir aqui, o pessoal está reclamando um pouco do áudio aqui, eu não sei o que está acontecendo, o resumo é o seguinte, o professor Rodrigo Bastos diz que ele é pressionado pelos próprios alunos a saudar, bom dia, boa tarde, boa noite, a todes, a todes. essa palavra não existe na língua portuguesa. O que me surpreende é a escola, é a instituição permitir essa pressão dos alunos. Isso é inconcebível. O papel do professor tanto de história de biologia e de física faz parte da rotina ensinar a língua portuguesa oficial, que eu acredito ainda que esteja valendo. Então, é inacreditável esse relato do professor Rodrigo Bastos dessa pressão, inclusive a má educação desses alunos e até mesmo comprometer a segurança física e patrimonial desses professores, já que ele relatou aqui que até sofre pedradas no carro. Então, fica aqui o alerta desse comentário do professor Rodrigo Bastos, dessa pressão dos alunos, pelo que ele relata, e não da autoridade escolar, a usar esse pronome neutro, que oficialmente não existe. Professor Rodrigo Bastos, muito obrigado pela aula de hoje. Nós voltaremos aqui no canal do Fernando Betete e, logicamente, com áudio melhor, eu vou dar aqui, depois a gente vai terminar aqui, mas a gente vai ver o que está acontecendo no áudio, mas volte aí e fique atento que consegue sim ouvir. E eu termino a live de hoje dizendo o seguinte, um bom final de semana a todos e um bom sábado a todos e um bom dia a todos. Até a próxima.